Aquela sala era onde o Pai meditava. Será que esses gases provocavam as visões do Pai e causaram sua loucura? Todo mundo me avisou. A Shana disse que ia me consumir. A Duma disse que não teria volta. Mesmo assim, eu sei o que preciso fazer. Todos os meus instintos me dizem pra voltar, mas não posso. Preciso saber o que aconteceu aqui antes que se repita. Galáxias, sistemas estelares, planetas. Esse aqui quase parece... a Terra. Esse... esse é o Flores. E é a caravela. Ah... O Pai viu a chegada do Monrai. Ele sabia que a caravela um dia chegaria a Enoch. A insígnia dos Outriders. Você sabia que a gente viria? Você montou um exército pra salvar seu povo de... Nós. Só que mil anos antes da hora. Tudo aquilo que ele escreveu no nosso idioma... Talvez fosse pra mim. Ele sabia que eu viria a este lugar. Talvez até quisesse isso. Agora... Eu preciso saber por quê. A CIDADE NO BRASIL